Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Eita nóis, olha só, o Salala na pera direita saiu do campo defensivo, do campo de ataque, jogou pro Mané na grande área, invadiu o pé direito, bateu pro gol Gol, gol, gol Liverpool 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 aos 13 no segundo tempo o Salah pegou uma bola lá do campo esquerdo defensivo do Fabinho e invadiu o campo defensivo pela direita o Mané veio do meio e foi pra grande área setor direito recebeu o passe magistral Liverpool Mané invadiu a grande área pela direita olhou pra Ederson deu um tapa nela de pé direito de chapa ele tocou no canto direito de Liverpool a bola beijou a pochecha da rede do lado direito do goleiro Ederson que jogadaça do Fabinho pro Salah Salah pro Mané tá lá dentro aos 13 minutos Liverpool agora o placar de Liverpool o Mané 0 está lá dentro o Mané é o nome dele Alcântara Malandre Malandre é malandre mas o Mané só tem um é o Mané eu vou destacar muito o Salah no campo defensivo ganhando a dividida com o João Cancelo devolvendo pro Milne já soltou pro Fabinho o Fabinho deu em elevação pro Salah o Salah acabou ganhando novamente do Cancelo e do Laporte e o Mané em si foi nas costas estava nas costas do Rubem Dias e acabou tomando a frente do zagueiro português e chutou muito bem de lado de pé sem chances pro Ederson 1x0 o Liverpool fazendo-se valer do seu domínio no segundo tempo segunda finalização certa segunda no segundo tempo 1x0 no prognóstico enquanto acertando Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião e vem frebindo pela direita saiu da direita foi pro meio meia lua colocou na esquerda pro Cancelo bateu pro golpe o Fulton gol do Manchester City e tem o gol do impacto o jogo aos 23 bola saiu lá do campo deixou aqui na direita com o Gabriel Jesus que foi pelo meio pelo meio chegou perto da meia lua deu de canhota jogou da canhota na grande área que era o Phil Fulton e de pé esquerdo bateu cruzado pro gol do Alisson que não pode fazer cada bola foi morrer no canto esquerdo do goleiro do goleiro do goleiro do Alisson do goleiro do Alisson do Alisson benda da rede depois de beijar a bochecha da rede do Alisson do Alisson Phil Fulton empata o jogo aos 23 do segundo tempo tá lá dentro agora do placar de Liverpool e bem tem um Phil Fulton é o nome dele ou cantará boa jogada individual do time do Manchester City acharam o Gabriel Jesus ali antes da entrada da grande área o Gabriel Jesus cortou dos marcadores do Liverpool viu em si o Phil Fulton livre leve solto sem a marcação do Liverpool e o Fulton chutou cruzado sem chances pro Alisson um a um Manchester City que estava um pouco pior no jogo acabou que calou a minha boca e me passou o jogo com o gol do Fulton que eu tinha pedido pra sair mas agora ele se consagra Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião bola ali com o Kurt o que tem atenção o Kurt dominou pé direito jogou pro Salah Salah saiu da marcação saiu de três invadiu a gradeira pra direita e entortou o fone bateu de direita pro golaço role golaço 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 Liverpool live O Liverpool, um golaço de Mohamed Salah, pegou a bola lá pela direita, recebeu a bola pela direita, ali no pico da grande área, saiu de três marcadores e bateu a grande área. Vira para o Gonçalaporte, na linha da pequenária, ele bateu de direita, no canto esquerdo direito do Ederson, que golaço de pé direito, Mohamed Salah faz o gol, Antônio, que golaço, é de placa, é de placa, é de placa. Antes de entrar, a bola bate na trave, direita de Ederson e beija a rede, agora está lá dentro, e o placa é o primeiro, Salah é o nome dele, é o canto, é que golaço. Que golaço paraônico, né? Golaço paraônico do faraó de Enfield, Mohamed Salah, jogada do Curtis Jones pelo meio, o Henderson tinha pedido, mas o Jones segurou a bola. Golaço para o Liverpool, 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 é início de mês, mas eu falo mesmo, merece ser o gol do mês da Premier League, que golaço. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O De Bruyne, no círculo central, na roda gigante, esticou na esquerda, atenção para o Vilfodo, invadiu a grande área pela esquerda, tem a marcação do Jair Gomes, colocou no meio para o Alcantara, tira, bateu, de canhota para o gol, o De Bruyne, golaço! GOL! Mancha a terceira! GOL! Mancha a terceira! Açã! 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 De Bruyne aos 35! Empata o jogo no segundo tempo! Começou o Cruelha jogada do Ciclo Central, ele lançou a bola do ponto futuro do lado esquerdo, jogando lá para o Vilfodo, Vilfodo invadiu a grande área, jogou para trás! De Bruyne de pé, canhoto, dentro da meia lua da grande área, a bola batendo o Matip, batendo o goleiro Alisson, e a bola foi para o gol! Mancha a terceira! Jogo! Mancha a terceira! De Bruyne aos 35! Agora o placar do jogo de... Nível! Mancha a terceira! Tem dois! De Bruyne ao nome dele, é o Cântara! E bota a assistência do Matip, porque a bola desvia no zagueiro do Liverpool, a bola desviou no zagueiro do Liverpool e entrou. Foi um gol de contra-ataque, o Podem achou dentro da área, a bola desviou ali o zagueiro, o Anderlo Robertson, lateral esquerdo, tirou, De Bruyne chapou de primeira, o Alisson estava na bola, mas esse desvio do Matip matou e muito! E que jogo estamos assistindo em Enfield, hein Fernando? Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião!